O que seria como conceito de obstáculo? Eu costumo chamar de comportamentos, veja só, comportamentos que são adotados em cena e que, quando aplicados, prejudicam imensamente a sua postura, a sua performance e a sua imagem como comunicador, a sua imagem como apresentador. Atenção para isso, esse conceito é fundamental. A adoção de algumas posturas e alguns comportamentos que prejudicam a sua imagem, a ideia de como as pessoas se observam em cena e, claro, vai impactar na sua credibilidade. E por que isso, de certa forma, fica tão latente? Porque você começa a mostrar para as pessoas um estilo que provavelmente é negativo, um jeito que você coloca um gestual, por exemplo, a forma como você caminha pelo palco, a forma como você expressa ou grita ou se posiciona, ou trabalha com uma voz quase imperceptível. Tem uma série de problemáticas que precisam ser eliminadas da sua comunicação para que você alcance o seu objetivo, que é de ser admirado, de levar uma mensagem de engajamento, de impactar e de emocionar. O que não seria, então, este obstáculo é o que eu proponho, banir. Banir de vez, do seu estilo, alguns vícios que eu tenho certeza mancham a sua história e não vão te ajudar em nada nessa esteira do convencimento e do aprimoramento. Pois bem, vejo e já vi muitas pessoas, muitas pessoas começarem uma apresentação pedindo desculpas por algum fato ou chamando a atenção por alguma dificuldade que elas naquele momento estão tendo. A cadeia de ações que move essa primeira iniciativa, por trás desse subterfúgio tem um nome que se chama insegurança. Eu vou anotar aqui, insegurança. Pega essa, vou escrever para vocês aí, insegurança. Muito bem. Vi e revi inúmeras vezes como mestre de cerimônias, é ali que eu fazia o meu laboratório. Porque em eventos nós tínhamos grandes executivos, profissionais, trazendo histórias de sucesso, trazendo seus cases, palestrantes, alguns com mais experiência, outros com menos experiência, mas invariavelmente eu tinha ali um monte de apresentação para acompanhar, aliás, era eu que apresentava essa turma para entrar em cena. E eu passei, claro, a observar como muitas pessoas se destacavam e outras se mostravam tremendamente inseguras, em terreno hostil, quase que de forma muito desconfortável acerca daquilo que estavam fazendo. E isso começava a me chamar a atenção, porque eu via pessoas muito motivadas, com energia, com alegria, que realmente amavam falar em público e amam, e aquilo é muito latente quando você sobe no palco, mas ao mesmo tempo eu via pessoas que não queriam estar lá. Pessoas que se mostravam muito, mas muito inseguras, muito cheias de preocupação, era muito notório o seu desconforto. E isso, de certa forma, fica tão no ar, nos olhos, no corpo, na forma como ela se apresenta, no seu gestual, que não tem como passar batido. Não tem como as pessoas não prestarem atenção e não tem como as pessoas não comentarem sobre esses pontos negativos. Então, a insegurança, que é o primeiro grande aspecto que eu coloco para vocês, é a força que movia essa galera a cometer o primeiro grande erro, que é chamar a atenção do seu público para alguma dificuldade que você está tendo. Então, a pessoa dá um passo atrás e fala, bom, gente, começasse a minha apresentação, dizendo a vocês, pedindo desculpas, porque eu estou um pouquinho rouco, não estou com a voz boa, hoje, provavelmente, eu estou com um pigarrinho, estou meio resfriado, não acordei com a voz legal, então, me perdoem se não ficar muito bom, mas vamos que vamos. Olha aí. Primeiro grande erro para você anotar aí. Trazer a atenção do seu público para um ponto que passaria batido, mas que, infelizmente, você colocou ali, a frente para todo mundo. Você expôs uma fragilidade sua que está, e está, veja só, uma fragilidade que está toda conectada com um modelo mental seu, um engerenciamento emocional seu, que é a insegurança. Então, estando inseguro, você começa a sua apresentação já apontando alguma fragilidade e dizendo que, se não for tão bom, isso se dá porque, talvez, a minha voz hoje não esteja boa. Quer dizer, você já vai para o negócio inseguro, você já vai acreditando que não seja tão bom, você já vai diminuindo qualquer expectativa que o seu público tenha sobre a sua apresentação. Isto tem nome, se chama insegurança, e isso é fatal. Eu quero que você anote e risque da sua lista de ações e comece a trabalhar o comportamento, o aprendizado omissivo. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque já começa a trazer, por trás disso tem uma insegurança, mas começa a trazer, pessoal, já o seu público por uma fragilidade que, se você não tivesse tocado no assunto, se você não tivesse falado nada, ó, fluía tranquilão, fluía numa boa e ninguém teria efetivamente reparado, ninguém teria notado esses aspectos que efetivamente estão acontecendo e vêm acontecendo. Muito bem, vou continuar compartilhando com vocês essa, que é uma imagem que pode representar mais um grande capítulo de base na vivência e aquilo que nós não devemos fazer. Muito bem, esse é o primeiro grande ponto que eu sugiro que você faça. Outro segundo aspecto é que não comece uma apresentação contando uma piada. Olha aí, pessoal, jamais, jamais comece uma apresentação focando em pontos negativos ou contando uma piada. Isso é perigoso, exceto, exceto se a piada for muito boa, senhoras e senhores. Se você tiver garantia de que a piada é boa e que vai começar a ligar com chave de ouro, tudo bem. Piada é algo que não oferece garantia alguma. Se você não tiver essa garantia, eu sugiro que você não comece uma apresentação contando uma piada, por quê? Às vezes, aquela coisa que teria por objetivo, eu sei que você quer quebrar o gelo, eu sei que você quer que as pessoas pensem, puxa, mas olha que bacana que ele é, olha que legal, tá solto, divertido, tá descontraído, tá legal, etc e tal, mas às vezes a piada não é impactante e aí fica uma coisa meio um clima, hum, quem riu? Hum, que chato, hein? E aí, piada é para o humor humorista, porque o humorista ele está preparado inclusive para reagir quando a piada não é boa, o humorista ele consegue transformar em graça até quando a coisa ficou sem graça, é técnica de humorista e exceto se você não for humorista, não comece uma apresentação contando uma piada também, exceto se a piada tiver 100% de certeza que ela será fantástica e todo mundo vai adorar e coisa e tal. Muito bom, Marcelo, então como é que eu posso começar uma apresentação já que eu não devo começar contando uma piada? Enalteça o seu público, olha aí, primeiro faço uma pesquisa, para quem você fala? Qual é o grupo profissional? Qual é a atividade deles? Qual é o impacto da atividade deles na sociedade, no Brasil? Quais são os resultados do que essas pessoas fazem? Comece elogiando esses resultados, comece enaltecendo a sua plateia, falando do prazer de poder falar para um público que faz um trabalho em específico, cujos resultados são primordiais para a nossa economia, para o nosso mercado, para o nosso Brasil, para o nosso... Faz uma pesquisa. Comece assim, mas não comece com uma piada, exceto se você for um grande humorista, se o público te conheça ou se a piada for realmente muito boa. E eu vejo muita gente entrando para uma comunicação querendo quebrar o gelo, eu entendo, quebrar o gelo é uma forma de você começar a tentar tatear um terreno. As pessoas fazem muito isso, aí eu vou quebrar um gelo, eu preciso quebrar um gelo, olha aí, André, o André chegando aí, deixa eu te ler, André online, e-mail entrou, muito bom, bem-vindo parceiro, ou parceira, me perdoe. E aí, eu vejo as pessoas começando as suas apresentações ali já expondo essas fragilidades, do tipo, olha, solta uma piada aqui, solta uma piada lá para ficar mais à vontade, para tentar uma conexão, e isso não é invariavelmente saudável, isso não ajuda, não ajuda se você, exceto, claro, sempre digo, tiver 100% de certeza de que a piada realmente é muito boa, então não comece, não comece uma apresentação, conta numa piada, comece enaltecendo o seu público, comece falando bem para a sua plateia, comece colocando esses aspectos que são, de fato, bastante positivos. Muito bom, vocês querem outra? Já vi muito erro, o outro erro que você não pode, de forma alguma, cometer na sua apresentação, é movimentos excessivos, movimentos exacerbados, as pessoas quando estão nervosas, elas tendem a se movimentar demais, você já ouviu dizer que o nosso corpo fala por nós, o nosso corpo diz aquilo que nós sentimos, diz aquilo que estamos vivendo, e efetivamente sobre as nossas inseguranças, seguranças e também inseguranças, olha aí, o Elton Câmara chegando, e ele faz aqui, vou até dividir com vocês, o compartilhamento, é sempre desconfortável, pessoas piadistas, está se colocando no lugar, por exemplo, da plateia, talvez a plateia não goste, bem observado, o Elton, bem observado, às vezes as pessoas que estão lá não estão indo para assistir um show de humor, não estão indo para ver uma piada, elas querem conteúdo, e se a piada, às vezes a piada é até legal, porque ela faz talvez uma conexão bem humorada com o assunto, pode até caber, ela faz uma ponte legal, ela costura uma circunstância com o assunto, e aí pode até dar uma relaxada na galera, mas cuidado com grandes piadas, cuidado com o humor negro, cuidado com piadas que fazem referência, primeiro, três pontos que precisam ser muito bem colocados dentro de uma esfera de neutralidade, evitem questões polêmicas, sempre, procure neutralidade nas suas exposições, aonde eu quero chegar? Religião, quando você entra neste assunto, e é algo que eu aprendi demais na minha vida, cada um tem a sua, não é verdade? Cada um acredita naquilo que quer acreditar, e quando nós entramos, primeiro, no aspecto religião, segundo, no aspecto política, e terceiro, no aspecto futebol, o futebol pode virar uma grande brincadeira saudável, desde que você coloque um limite para acabar. Política, é meio perigoso, por quê? Porque o assunto se perpetua. Religião também é perigoso, porque provavelmente algumas pessoas sairão ofendidas, porque acreditam, aliás, há uma sólida e firme e forte dificuldade que algumas pessoas têm de entender que nós vivemos em um estado de direito laico e que o credo é livre e cada um tem a opção de escolher aquele que quer. Mas quando a gente faz algum apelo religioso, a impressão que dá para quem está assistindo é que provavelmente você está forçando alguém a uma convergência, você está querendo engajar alguém para um movimento de migração, um movimento migratório provavelmente de suas crenças e de suas religiões e isso é invasivo demais, é desconfortável. E ainda que não seja isto que você pretenda na sua apresentação, pode soar dessa maneira. Então fuja desses aspectos polêmicos, procure neutralidade em questões como futebol, futebol ainda vai, eu brinco muito com futebol, eu tiro de letra. Política, acho perigoso, religião então, pior ainda, não façam, religião é super, super, super perigoso. Muito bem, vamos falar do corpo, hein gente, vocês topam? Vamos falar, por enquanto estamos bem, acenem, se quiserem perguntar, joguem aí dúvidas e perguntas para mim, que a gente no finalzinho vai discutí-las e eu vou deixar dicas bem importantes para vocês, para quem sobreviver no final dessa nossa live, dicas valiosas para vocês, mas muito bem, olha só, eu vou agora apontar uma questão que é importante que tem muita relação com o corpo. Falei do gestual, vou falar agora do corporal, aliás, não falei do gestual porque ele está ligado com o corporal, mas esses dois aspectos têm uma relação gigantesca. É importante que vocês percebam que, como eu disse, o corpo fala por nós, o corpo expressa demais tudo aquilo que estamos querendo dizer e algumas pessoas quando nervosas, inseguras, quando estão dentro do seu ingerenciamento emocional, permitem que o corpo mostre muito sobre vocês, deixa que o corpo extravase, coloque para fora aquilo que você está sentindo, aquele medo, aquela insegurança e ela vai se comportar como? De forma muito inquieta. Ela começa a se movimentar demais pelo palco, ela se movimenta no seu espaço cênico, que é o que eu chamo, quer seja uma sala de aula, o espaço cênico pode ser uma sala de reunião onde você faz uma apresentação, um auditório, pode ser um auditório provavelmente, onde você está ou está dentro de um evento contando uma história de sucesso, motivando, engajando, não importa. Aquilo é o seu espaço cênico, tecnicamente assim chamado. E naquela hora, veja que algumas pessoas começam a explorar aquilo de forma exagerada, porque estão nervosos e começam a caminhar demais pelo palco. Isso é tão chato. Ali eu já vi muito executivo, ansioso, nervoso, que fica direita, esquerda, direita, esquerda o tempo todo, direita, o sujeito não para num ponto ali. Ele não consegue ficar cinco minutos fincado, estacionado, segurando a atenção da plateia por cinco minutos. E essa inquietude é desconfortável, é tremendamente desconfortável para o seu público, para os seus espectadores, para as pessoas que estão assistindo essa apresentação. De tal maneira que você, além de correr o risco de perder a concentração, porque elas ficam nervosas ali, não se conectam com o seu conteúdo, você se torna um camarada chato em si. Não faça isso. Sempre, sempre, sempre é muito importante, muito importante que você explore o seu espaço cênico. E o que é explorar o seu espaço cênico? É entender que ali você tem toda uma dimensão a ser aproveitada, mas em tempos fracionados. Fica ali no meio, caminha um pouco, vai para o centro, fica lá cinco minutos, explora, explora o seu conteúdo por cinco minutos, toca o barco ali por cinco minutos, vai falando, vai apresentando, vai desenvolvendo, depois você vai para a direita, vai para aquela boca de cena ali, bem na direita, e ali você desenvolve mais um pouco, e ali você fica, e aí você se conecta com a galera que está ali na frente, depois você muda, vai para a direita, sai da direita, vai para a esquerda, mas procure ficar por cinco minutos em cada espaço, fica ali um tempinho, e depois volta para o centro, e para, para, não se movimenta demais. Cuidado com os tiques, tem gente que fica com um tique na perna, é o tique nervoso, não é? Do que de vinil, quem é da época vai lembrar do que de vinil, é o tique nervoso, a pessoa fica ali, nervosa, mexendo, se movimentando, o corpo está declarando que a pessoa está insegura. Olha que perigo. O corpo está dizendo que a pessoa está desconfortável naquele momento, não queria estar lá, aquele não é para mim, aquele não é para mim. O corpo diz e fala muito sobre isso. Então, se você tem ali um tique que realmente incomoda, procure-se policiar, observe.